Estamos no ar? Sim, estamos! E hoje, com a presença indescritível, inenarrável, inalienável, inacreditável dela, Renata Agostini no nosso estúdio em São Paulo. Eu vou até fazer o quê? Vai, Renata! Bem-vinda! Eu confesso que eu fiquei meio tenso. O que ela vai fazer? Porque chegar perto ela não chega. Eu tenho que continuar, nem lembro a última vez que eu me aprescimei de Daniela. Oi, Daniel! Olá a todos! Hoje, aqui em São Paulo, sentindo essa energia de Daniela Lima, mais pertinho, para a gente contar tudo o que aconteceu essa semana. Pertinho é bondade dela, porque estamos a dois metros de distância e o Vitor, nosso super Vitor, mandou esconder, mas eu mostro, ó, com o que a gente está municiado. Álcool! Eu perdi minha coroa, mas estou armada com álcool gel. Nunca! Quem nunca perde a majestade? Quem é rainha? Nunca perde a majestade? Sim, temos Renata Agostini e temos notícia. Renata, o que é o MOU? A gente vai contar no dicionário de Brasília e já dou um spoiler. É MOU? Olha, é M-O-U. Você vai treinar também a forma de falar aqui no Horário de Brasília. Horário de Brasília é cultura, é política, é aulinha de inglês com Renata Agostini, claro. Rodrigo, a vinheta da nossa abertura oficial. Aí, Renata, agora você pode sentir a tensão ao vivo. Eu fico tensa, eu sempre fico. Aqui, estando no lugar, é mais emocionante. Brilha, Rodrigo! Hoje eu cheguei muito cedo aqui no estúdio, culpa do Diego, nosso editor-chefe, então assim, demorou para eu acordar, mas aí quando deu essa girada na cadeira, entendeu? Tá tudo... Tem coisas que eu não gostaria na vida. Uma delas é, por exemplo, ser o Diego nesse dia. Porque a Daniela tá... Dúlia, amigo. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de CPI, Dani? Vamos falar de CPI. Olha...